No vídeo de hoje eu trago pra vocês essa belíssima câmera IP de segurança Sim senhoras e senhores, e essa câmera vai muito mais além do que você possa imaginar Além de fazer filmagens, ela também serve como um babá eletrônica Principalmente pra você que tem filhos aí na sua residência, enfim Você tem essa possibilidade de filmar quando e onde quiser com o seu aplicativo em mãos Tudo em tempo real, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês Além dela fazer filmagens no dia, ela também tem um modo noturno Que ela ativa seus cifras vermelhos de forma automática Assim que as luzes se apagam, ela ativa sozinho, isso de forma instantânea com muita precisão E eu digo mais, é muito bom o modo noturno dela, consegue visualizar de longe E sem contar que também tem detector de movimentos Pra onde você for, a câmera também te acompanha Pessoal, mas antes da gente iniciar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal Ativa aí o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixa aquele like, que isso nos ajuda muito, beleza? Mas enfim, ela tem muitas funcionalidades que você vai gostar muito Vem comigo e vamos pro vídeo E bom pessoal, aqui está a embalagem do produto É bem simples, tá? Mas aí tá a embalagem tudo certinho pra vocês Agora vamos lá O que tem logo aqui de início, que nós podemos ver Ela grava em HD Lembrando que quando eu olhei no site, ela fazia 1080p Que no caso seria Full HD Eu não entendo as vezes essas embalagens Diz que é HD e no sistema lá diz que é em Full HD Bom, mas enfim, ela grava com uma precisão muito boa Quero deixar isso bem claro, que eu já fiz os testes E aqui ela faz detecção de movimentos Pra onde você for, ela vai te acompanhar Olha aqui, Night Vision no caso seria modo noturno Que ela também ativa automaticamente os infravermelhos Aqui é o cartão microSD que ela suporta Aqui também já possui Wi-Fi E essa aqui, Wide Angle No caso seria o campo de visão que a gente tem Com boa expansão aqui dela, tá? Aqui não tem nada demais Mas no lado de cá, no lado de cá também No caso esse aqui é o Tuya Smart Que no caso seria o próprio aplicativo Que iremos baixar na Play Store Que eu vou mostrar pra vocês já já Eu vou mostrar aqui pra vocês o produto E as impressões aqui de fato Pra gente poder dar continuidade, beleza? Bom, aqui logo de início nós temos essa belezinha aqui A câmera robô parece um Minions, né? Bem da hora Eu particularmente gostei muito Tem essa antenazinha aqui Bom, mas enfim Vamos ver o que vem aqui dentro da caixa Deixa eu tirar tudo aqui Fica melhor pra gente visualizar, né? Olha aí, como vocês podem ver, ó Esse é um suporte Que aí eu vou mostrar pra vocês Como fixa ali Juntamente com esse parafuso aqui, ó Beleza? Esses dois itens Sendo que aqui são buchas e parafuso Caso você queira prender na parede Bom, mas enfim Isso aqui é o mínimo Vou deixar aqui de lado Bom, então como vocês podem ver Temos a chave reset Logo aqui Aqui o carregador E pode servir como cabo de dados Também caso preferir Ou caso você quiser retirar o cartão microSD daqui E ligar diretamente no computador Beleza? Já deixando isso bem informado Outro detalhe bastante interessante Que ela tem que ser conectada direto na energia Se você retirar da energia Então já era Sua câmera infelizmente nem sequer vai ligar Então pra você fazer qualquer filmagem Tempo real 24 horas Você tem que estar plugada na energia Coloca aqui, ó E essa outra parte lá na câmera Que eu vou mostrar pra vocês já já E já já também vou mostrar Como ligar tudo certinho Juntamente com o reset Que é essencial Assim que você pegar a sua câmera também Beleza? Pessoal, voltando aqui com vocês Essa belíssima câmera Que estamos aqui em mãos E essa aí Como vocês já podem ver Bem redondinha Bem bonita O design dela Eu particularmente gostei bastante O material dela é todo em plástico Porém um plástico De excelente qualidade Temos essa antena aqui, ó Podemos mover Pra onde nós quisermos Tá ok? E podemos utilizar ela Dessa forma aqui assim, ó Em qualquer superfície Ou caso desejar Pode usar ela de cabeça pra baixo também Colocando no teto da sua residência E aqui Todo esse mecanismo Ele gira, ó Ó Pra um lado Pra um outro E aqui também, ó Justamente Pra poder ela fazer a detecção De movimentos em tempo real Beleza? Logo aqui na parte superior Nós temos a entrada Pra cartão microSD Logo aqui acima Esse furinho aqui É o do reset Como vocês já podem ver O nome aqui, ó Reset E aqui Logo aqui atrás Nós temos a saída de áudio Que assim também Tem a possibilidade No aplicativo Da gente interagir E falar E a pessoa que estiver lá no ambiente Vai escutar a nossa voz Falando lá direto do aplicativo Beleza? Aqui ela é a capturação do áudio também Quando a gente fala Ela é UV Suporta um cartão Até no máximo De 128GB De armazenamento É uma expansão já boa O ângulo de visão dela Que nós temos aqui É um ângulo de 90 graus E aqui ela conecta também Com a rede Wi-Fi Tendo uma possibilidade também Da gente poder utilizar Com a rede móvel do celular Na parte baixa Nós temos esse furo Que é justamente Pra colocar Essa porca Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Coloca ela aqui, ó Rosqueou Eu aconselho que você Não faça até o final Você deixa uma folga E você vem com esse suporte Que vem dela Se vocês observarem aqui dentro Ele tem uma cavidadezinha Essa cavidade justamente E aqui, ó Pra poder esses dois furos Pegar na parede E essa cavidadezinha aqui Esse dentinho Vai encaixar aqui, ó Perfeitamente Por dentro Ó Por dentro, ó E possibilitando dela sair Então a gente roda E fixa Então ela já ficou bem presa, ó Não sai de jeito nenhum Nenhum, ó Nem assim, ó De lado Nem saindo de qualquer jeito Você não sai A não ser que você folgue Fogou um pouco Aí você, ó Já caiu, ó Já sai Beleza? Tá aqui, eu retirei Só pra vocês terem essa base E logo aqui acima Agora vou colocar o cartão microSD Se caso você não tiver E quiser fazer filmagens ao vivo Pode fazer à vontade Tranquilo Desde que você esteja conectado Diretamente na energia Agora se você quer fazer gravações Nesse caso você teria que ter o cartão de memória Pra vocês aí tudo certinho Vou encaixar o cartão pra vocês verem Pessoal, como vocês podem ver Eu já tenho um cartão aqui, ó De 32GB Pra encaixar é simples A gente segura a câmera Com a lente dela voltada pra cima E vamos colocar com o chip pra cima Assim, ó Dessa forma Como vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Encaixa E ele vai dar um clique, ó Encaixou? A gente vai retirar a empurra E ele saca o cartão Mas eu vou deixar lá dentro E aí a gente já deixou ele aclopado Ele fica meio exposto assim mesmo A câmera é arredendada E ele como é quadradinho Fica assim Com essa uniformidade Temos aqui agora O nosso chave reset Mas pra poder ativar a chave reset nele Eu tenho que ligar primeiro a câmera na tomada E como você já pode ver Já tem o carregador dele mesmo Que já veio de fábrica Como eu mostrei pra vocês Vou ligar essa tomada na energia E essa outra parte Vem logo aqui atrás Que é do carregamento Ou seja, não é bem um carregamento E sim pra você poder filmar 24 horas, tá? Vou deixar aqui conectado Conectei Lembrando Ela só funciona se você ligar na energia Beleza? Deixa aqui, ó Tudo certinho Bom, pessoal A câmera agora já está tudo certinho Ativada aí Como vocês poderiam ver Colocar ela aqui do ladinho E agora vamos baixar o aplicativo Pra que possamos conectá-la Beleza? Lembre-se Que sua rede Wi-Fi tem que estar ligada Você vem aqui Digita Tuia Smart Essa primeira opção aí, ó Como vocês podem ver Clica E aqui vai aparecer Pra gente fazer a instalação Se vocês observarem O mesmo logo que está aqui, ó Nós temos aqui na caixa também Do produto Olha aí, ó Tudo certinho Vamos clicar em instalar Pessoal, não se preocupa Que essa câmera aqui É muito simples e fácil de mexer Beleza? Como vocês já podem ver Já baixou Vamos clicar em abrir Tuia Smart vai iniciar aqui O aplicativo pra vocês Essas são as recomendações iniciais Clica em aceitar Ok? E aqui tem duas opções Faça o login com a conta existente Ou você vem aqui em registrar Nesse caso Vamos clicar aqui, ó Em registrar E aqui você vai escolher No caso, Brasil Que é o seu país E aqui você vai colocar o seu e-mail E vem aqui Obter código de verificação Que vai chegar no seu e-mail Beleza? Então o meu já tá feito Nesse caso eu vou voltar Como vocês já podem ver Clica aqui em conseguir Como vocês podem ver Agora aqui, ó Logo aqui abaixo Nessa casinha Minha página inicial Tem aqui inteligente E tem aqui min Clica aqui em min E vocês podem perceber Que logo aqui, ó Tem Alexa Google Assistente E Smart Twins Ou seja Essas três funcionalidades aqui Principalmente Alexa E Google Assistente Tendo em vista a possibilidade Que a gente pode fazer Em comando de voz Com Alexa E o Google Assistente Então voltando aqui Vamos pra página inicial E aqui vamos aqui Adicionar um dispositivo Pronto, já me apareceu Essa página Com vários detalhes aqui Então o que nós vamos buscar É nessa parte Do lado esquerdo aqui Esqueçam esses detalhes, tá? Isso aí são produtos Que essa marca oferece Por isso que tem vários itens aqui Nós estamos na parte De engenharia elétrica Que são essas tomadas, tá ok? Se a gente clicar aqui em iluminação Vai aparecer várias lâmpadas Se a gente clicar aqui, ó Sensor de proteção Vai aparecer vários objetos No caso seria vários produtos Que essa própria marca disponibiliza E tem tudo no aplicativo Então vamos rolar aqui Nessa barra de enrolagem Do lado esquerdo E lá pertinho do final A gente tem aqui, ó Vídeo Vigilância Clica aqui, ó Onde tá meu dedo E aqui nós temos a opção, ó Câmera com Wi-Fi Que é essa primeira opção aqui A gente vai clicar aqui agora Clica E ela vai gerar Um QR Code Pra gente conectar Diretamente com ela Clica nessa opção aqui, ó E clica em próximo Aqui, ó 2,4 GHz A sua rede Wi-Fi E logo aqui abaixo Você vai digitar A senha do seu Wi-Fi Da sua residência Pra poder conectar Juntamente com ela E logo mais Vai aparecer um QR Code E a gente vai fazer O pareamento a partir de agora Vamos lá Vou colocar aqui minha senha Pronto, pessoal Já digitei a senha do meu Wi-Fi Aqui vai aparecer esse QR Code Como vocês podem ver Perceberam que ela tá apitando? Tem aqui Ouvir um beep Ou seja Se vocês observarem Aqui na imagem Aqui a câmera Ela tá refletindo Pra o QR Code É o que iremos fazer agora Você vai apontar Esse QR Code Pra lente da câmera E ela vai fazer A conexão e o pareamento Vamos lá Só apontar aqui Mais ou menos Um palmo de distância Olha lá Percebeu? Pam, pam, pam Quando ele fazer Esse beepzinho Pam, pam, pam Aí você clica aqui Ouvir um beep Significa que a gente vai Conseguir fazer o pareamento Lembre-se de colocar Sua internet Com a senha certa Olha aí Conectou Tá aqui Dispositivo adicionado Com sucesso A gente clica em cima E aqui Clicando em cima A gente pode apagar Esses nomes em chinês Tudinho E aqui E nesse campo Nesse espaço A gente já apagou A gente pode digitar aqui Babá eletrônica Ou de repente Câmera IP Como você preferir Como tá Câmera IP Então vamos lá Guardar Deixa aqui como câmera IP Clica aqui em cima Concluir Aí você coloca aqui Não mostrar isso novamente Coloca aqui Detectar Aí ele diz aqui Uso da bateria Consultem as instruções A seguir Ative o uso da bateria De acordo com a marca do telefone Se sua marca do telefone Não te vem aqui Não tem problema Clica em continuar aqui Concluído Vai esperar um pouco 100% Carregou E aí já vai abrir o aplicativo Diretamente aqui da câmera Do celular Olha aí Como vocês podem ver Está sendo tudo filmado Em tempo real Vou mostrar pra vocês Todos os detalhes A partir de agora Como mexer nas suas funcionalidades No aplicativo De forma bem completa Fácil Que você também vai conseguir mexer Tá bom Vamos conhecer primeiro o aplicativo Pra daí a gente ativar alguns modos E logo mais o modo noturno Junto com o detector de movimentos Pra vocês verem aí A real dessa câmera Beleza? Vamos lá Bom pessoal Essa aqui é a interface do aplicativo Como vocês já podem ver Logo aqui na parte superior Todos os filmagens Estão aqui em tempo real Sendo em HD Logo aqui na parte direita superior Temos esse microfonezinho Que está com corte Justamente porque ele não está transmitindo áudio A partir do momento em que eu clicar lá E ele liberar o áudio Tudo que tiver ao redor Nas proximidades da câmera Você vai ouvir aqui no aplicativo Vai dar uma interferência Porque estamos muito próximos Mas ela captura muito bem Tanto é que ela capturou E eu posso falar no aplicativo E ele libera lá Pra que a outra pessoa Estiver no ambiente Com a câmera Possa ouvir também Ouvir se versa Vou clicar ali E aí? Então logo aqui Abaixo nessas partes Nós clicamos aqui Nesse quadradinho A gente expande a tela E ela se torna na horizontal Dessa forma Olha aí que bacana Que a gente pode fazer De forma manual Por enquanto Clica aqui E ela vai lá se mexendo Se liga Tudo em tempo real A gente mexe Se a gente apertar e segurar Ela gira por completo Olha lá que bacana Ela dá um giro 360 mesmo Aqui atrás É a antenazinha dela Que vocês estão vendo Aí aperto aqui e volto E ela vai voltar pra mim Lógico Soltei E ela parou Exatamente onde eu quero Vou levantar ela aqui A gente coloca aqui pra cima E ela vai me filmar Olha lá Olha lá Tudo certinho Beleza? Dá pra você ver Tudo certinho A gente vai colocar Aqui pra baixo Segura E ela baixa Todinha por completo Também Olha aí que bacana Isso de forma manual Tá? Eu vou voltar aqui novamente Logo aqui nessa parte de cima Voltando aqui Seu estado aqui na vertical E aqui como a gente clicou Pra ela virar na horizontal Aqui a gente pode tirar uma foto Clicou Ele já tira uma foto Clicou E ele aqui já diz Screenshot By Savice Ou seja A gente já salvou Essa foto A gente vai Clica aqui Libera o áudio E se a gente vem aqui Nessa outra opção É que a gente vai fazer Nossas gravações Agora vamos lá Clico aqui E como você já pode ver Já está gravando E aí a gente pode mexer Pra onde a gente quiser Com ela A gente pode mexer também Aqui na tela Um lado e pro outro Que ela gira Olha lá Vou mexer aqui pro outro lado Pra cá E ela gira aqui A gente aprendeu A gente vem aqui Clica aqui novamente E a gente salvou Já o vídeo aqui Seu vídeo já está salvo E ele parou de gravar Aqui em cima Como vocês poderão ver Pronto A gente vai clicar agora Nessas duas setinhas Aqui do lado direito Clica aqui E aqui nós temos Várias outras opções Bem interessantes Tem uma parte do playback Galeria E essa opção aqui De color Clica aqui E a gente pode escolher Light mode Ou dark mode Se eu escolher dark mode A gente muda o visual Todo escuro Aqui do aplicativo Clicando aqui Nessa parte Private mode Eu não vi tanta funcionalidade Nesse detalhe aí Mas temos aqui também Essa parte aqui Motion track Clica aqui Nessa parte aqui Onde está meu dedo E ela vai ficar vermelha Significa que a gente Ativou o modo Justamente Que é a detecção De movimentos Ó Pronto Eu movo minha mão A câmera acompanha Ó Então Eu desativo Essa opção E ela para De funcionar De forma automática Perceberam? Então a gente Já parou A detecção De movimentos Eu fiz aqui Com essa outra Segunda opção Porém Ela não teve Nenhum movimento Não entendi O motivo Por que Mas Se você deixar As duas opções Ligadas A gente vai conseguir Ter o mesmo desempenho Mexe para um lado Mexe para o outro E ela vai te acompanhando Em tempo real Tudo certinho Pronto Você mexe E ela te acompanha Beleza? Vou desabilitar Essas duas opções E aí vocês já deram Para perceber Que ficou bem Informativo aí mesmo Essa parte De edit Edição aqui A gente clica aqui E a gente não tem Nada de mais A não ser o próprio painel Que a gente já tem Lá no início Vamos voltar aqui Novamente E aqui nós temos Essa parte De mensagens Direction Cloud E Fiatures No caso Essas mensagens São as mensagens Que no caso Fizemos a detecção De movimentos Que apareceu logo ali No início Se a gente arrastar Para um lado Ela já muda Para aqui Para Direction Ou seja Direction É direção A gente mexe aqui De forma manual E assim sucessivamente Para cima Para baixo Tanto faz Enfim Terminou esse detalhe O que a gente vai fazer agora A gente clica aqui Para o lado Novamente Nós temos Cloud Story O que significa Esse Cloud Significa que Caso você não tenha Cartão micro SD Ou caso você não queira Um DC18 Que ele dê uma expansão maior Aí você vem Cadastrar aqui Para poder adquirir O serviço daqui Do aplicativo Justamente para poder A gente ter uma expansão De muito armazenamento Para poder você salvar Todas as informações Suas necessárias Tá Clicando aqui para o lado Novamente A gente volta Para o seu estado De origem Da sua tela principal Beleza Pronto Como vocês já poderiam ver Nós conhecemos Todos os detalhes E aí Quando você terminou tudo Você vem nesses três pontinhos Logo aqui em cima E quando a gente clica aqui A gente tem a câmera IP Se a gente clicar aqui A gente vai para os nossos dados Cadastrais Informações do dispositivo Sena instantânea e automação E aqui nós temos Alexa E no caso O Google Assistente Beleza Caso você queira Um exemplo Vamos clicar aqui no Alexa Como eu não tenho os produtos Da Alexa Não vou conseguir Fazer Isso acontecer No momento aqui Para vocês Infelizmente Por não ter o produto Da Alexa em mãos E aí Usar a palavra-chave Passe da conta Então se eu clicar aqui Ela vai ligar o Alexa Para vocês Aí vocês podem fazer No comando de voz E aqui vocês podem fazer Também com o Google Assistente Tudo certinho Tem a opção aqui Para você dormir Configurações básicas De funções Você pode ativar aqui Girar a tela Você tem todas as informações Aqui De configurações Dependendo do que você desejar Beleza Pessoal Como vocês já conheceram Todo o aplicativo Todos os detalhes Agora tem um detalhe Bastante interessante Que é o que você vai ver agora Que é o modo noturno dela Que é muito bom Muito bom mesmo Os infravermelhos Que estão aqui ao lado dela É de excelente qualidade A gente consegue um raio Até de 7 metros De distância Tranquilo Dá para você ver A pessoa tranquilamente Assim como foi Desligar as luzes Automaticamente Os LEDs dela Irão ativar Automaticamente A partir de agora Vamos lá Vou desligar as luzes E vocês vão ver Vou deixar o celular Aqui em detecção de movimentos E vou deixar em tela cheia Para vocês visualizarem Melhor aqui no celular E eu vou apagar as luzes E vocês vão ver Eu me movimentando aqui Com o modo noturno Muito bom Muito bom mesmo Vamos lá Vou apagar E ela vai ativar Automaticamente Beleza Olha aí Vocês estão vendo lá O freio de luz ali Porque justamente Só dá para ver No celular E aqui está ativo Vou tirar ela Um pouco de cena Mais para cá Não manchar a imagem Aqui Não ficar ruim Pronto Aí está no escuro A vista da luz Como vocês podem ver Só vendo no preview Do celular E para onde eu for A câmera me acompanha Isso é impressionante Cara Olha lá É massa demais Onde eu vou Mexe um pouco Ela mexe Vou vir aqui mais Para o outro lado E ela vai me acompanhando Ela só perde o foco Se você passar muito rápido Correndo Né? Numa carreira muito rápida Mas Se você passar normal aqui Ela vai te acompanhando Beleza Vou acender as luzes Do jeito que eu estou aqui E assim que eu acender as luzes Olha aqui O interruptor Vocês vão ver Que ela vai voltar Ao seu estado de origem De forma automática Vamos lá Essa aí É a detecção de movimentos Ainda está Porém A gente já Desabilitou automaticamente O modo noturno dela Ao acender a luz Beleza E para onde eu vou Ela sim Ainda continua me filmando Em tempo real Para vocês Beleza Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixe aquele like Que isso nos ajuda muito Eu sei que é chato Está pedindo Mas pense no trabalho Para fazer um vídeo desse Mas mesmo assim É muito satisfatório Poder fazer um vídeo desse Bem completo Para vocês Beleza? Fidelizem o like Conto com vocês Beleza? E caso não seja inscrito Eu te convido também A se inscrever no canal Para acompanhar os vídeos Que eu posso semanalmente E ativa o sininho aí Para não perder nenhum vídeo Valeu E até o próximo vídeo